Pessoal, essa matéria aqui saiu na Bloomberg, uma revista americana que fala muito sobre negócios também, e olha só que curioso, ela vai no sentido contrário da previsão pessimista que a gente apresentou ontem no vídeo sobre inflação. Vamos entender isso aqui, estou dizendo que o pessoal vai comprar países emergentes agora e está abandonando o dólar. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Ancap Neófito, obrigado a quem sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem eu fiz um vídeo falando sobre a inflação aqui no Brasil, que foi altíssima, 10%, nos Estados Unidos foi mais ainda, ok, foi só 7%, mas se você considerar como é o padrão de inflação deles lá, foi muito pior os 7% deles lá do que o 10% nosso aqui. 10% nosso aqui, meu amigo, é um terça-feira como outra qualquer, lá foi um negócio impressionante. Enfim, eu expliquei também como é que isso traz uma perspectiva bastante complicada, principalmente para os países emergentes. Agora, os Estados Unidos, o Fed, vai começar a aumentar a taxa de juros, o que significa que os grandes investidores, o grande dinheiro internacional vai ter um porto seguro, pode comprar títulos da dívida americana, vai ganhar um pouquinho, só pouquinha coisa ou juros, mas vai estar ganhando alguma coisa, a tendência é tirar dinheiro de outros lugares mais arriscados, inclusive dos países emergentes. Mas daí, hoje sai essa notícia, aqui, 13 de janeiro de 2022, essa notícia da Bloomberg com uma visão diferente da coisa. Vale a pena entender os argumentos deles aqui, que seriam contrários, seria justamente que o dólar está supervalorizado, e existe uma tendência de queda do dólar em relação a outras moedas no futuro próximo, principalmente com o reaquecimento da economia mundial. Então, o que eles estão dizendo aqui é que em várias mesas de negócios, de negociações no mundo todo, o pessoal está pensando em fazer o quê? Em se desfazer de dólar, em se desfazer de ativos em dólar e comprar ativos em mercados emergentes. O que o pessoal está avaliando aqui? Eles estão avaliando que a crise do coronavírus vai acabar, porque essa variante nova, a Omicron, é extremamente transmissível, todo mundo vai pegar ela, praticamente, mas no final das contas, ela tende a fazer, a encerrar esse assunto. Ou seja, vai acabar essa crise agora, e aí a tendência são os mercados começarem a crescer de forma muito significativa. A doença vai passar a ser uma doença endêmica, uma gripezinha que você tem todo ano, não estou dizendo que ela foi uma gripezinha no passado, mas a partir de agora ela tende a se comportar como uma gripezinha, e com isso a economia mundial tende a deslanchar. E com isso, o que eles falam? Você manter esse dinheiro no dólar é uma coisa ruim, você deve apostar em mercados emergentes, que eles costumam ter um ganho muito maior, se confirmar essa expansão econômica mundial. Então, eles entrevistam aqui várias pessoas, vários comentaristas, falando que o pico do dólar definitivamente ficou para trás, e não sei o que lá, o pessoal está comprando qualquer coisa, tem mesmo que comprar qualquer coisa, desde que não seja em dólar e coisa e tal, justamente visando esse possível aumento da economia mundial ao longo de 2022, e isso daria uma força muito grande aos países emergentes, daria um ganho muito maior para esses grandes investidores. E aí, o que você acha dessa história? Vamos com calma nisso daí, porque como eu falei para vocês, eu acho que ainda existe um grande número de dúvidas nessa história. De fato, se a economia mundial crescer muito nesse ano de 2022, o Brasil se beneficia muito com isso, e particularmente se eu já ir, de forma muito direta, porque é aquele negócio. Reeleição é questão puramente econômica. Se a economia estiver bem, meu amigo, ele se reelege com muita facilidade. Então, se a economia mundial realmente ficar positiva, der um grande aumento esse ano, além do esperado, a tendência é essa. Mas veja, existem muitas incertezas por aí. Por exemplo, existem as incertezas das cadeias de produção. Tem muitas cadeias de produção que ainda estão com problemas de interrupção neste momento. Lá na China você tem aqueles lockdowns que eles têm feito lá, são cada vez mais rigorosos. Tem pego cidades inteiras e proibido, porque uma pessoa pegou Covid, eles bloqueiam tudo, não sei o que lá. Um negócio exagerado, não tenha dúvida. Mas que pior, como muitas cadeias de produção passam pela China, isso acaba provocando disrupção no mercado como um todo. E não só isso, como a disrupção que já aconteceu no passado, ela vai levar um tempo até ser corrigida. Tem muita gente que está falando, ah, não, beleza, mas tem ordem minha atrasada de não sei quanto tempo. Até o pessoal conseguir botar uma ordem e receber o produto num tempo razoável, isso vai levar um tempo. Vai levar um bom período, tem muita ordem atrasada sendo fabricada por muita empresa devido à interrupção durante 2020 e 2021. Agora, você pode olhar isso por outra forma também, porque justamente o fato de ter tanta ordem assim, isso é um bom problema. Você tem muita demanda, muita gente querendo comprar coisas. Então, talvez realmente seja algo que justifique um crescimento mundial. Então, aqui a história é essa. A gente mostrou aqui os dois pontos de vista. O ponto de vista da inflação, que está realmente muito ruim, realmente está prejudicando muita gente, particularmente países emergentes, são muito prejudicados com isso. O Brasil parece que está se comportando bem, mas lógico, com o aumento dos juros dos Estados Unidos, nós vamos saber para que lado que isso vai ao longo desse ano de 2022. E aqui tem o contraponto a isso, ou seja, naquele vídeo eu falei que a tendência com isso é a economia do Brasil particularmente sofrer muito, porque você tem muita saída de dólar, muita gente que está investindo no Brasil prefere tirar o dólar daqui, colocar lá nos Estados Unidos para ganhar os juros pequenos que seja do Banco Central americano, mas é um juros mais garantido, é um dinheiro mais firme, então tiram daqui e botam lá. Agora, realmente, se a economia começar a crescer, tem um outro lado que pode contrabalançar isso daí. O que eu acho que vai acontecer? Eu adoraria que a verdade fosse esse cenário aqui, que houvesse uma explosão no mundo econômica, que crescesse muito a economia e com isso facilitasse a vida de todos nós. Seria ótimo isso, crescendo a economia e coisa e tal, mas eu tenho que concordar para vocês que me parece wishful thinking isso daqui, ou seja, enfim, me parece uma coisa até meio irreal esse tipo de coisa. E você pode achar isso aqui até uma coisa meio maldosa, não é incomum esse tipo de coisa, as empresas querendo se desfazer de papéis que elas consideram ruins, elas fazerem propaganda desses papéis na mídia para o pessoal querer comprar isso daí, no final das contas conseguir desovar esses papéis. Então, a minha visão é que não, não é esse o caminho que nós vamos, infelizmente. A gente vai pelo caminho mais difícil, tudo indica que com o aumento dos juros nos Estados Unidos, a economia aqui no Brasil deve sofrer sim, tudo indica que vai ser um ano difícil. Vamos ver se o governo consegue navegar esse ano e chegar na época da eleição com uma economia, pelo menos, mais ou menos, para ter chance de reeleição. Mas, tudo indica que não vai ser fácil o caminho. Eu apostaria mais do lado de lá. Mas, está aqui o contraponto. O que você acha? Qual é a sua opinião? Fala aí nos comentários para a gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.